Bom dia pessoal, eu sou a Mariana, sou da Votorantim SA, da parte de tesouraria e relações com investidores. Hoje a gente está aqui em mais um Vototalks e hoje o tema é para falar sobre economia, o panorama econômico focado aqui no Brasil. Comigo estão a Ana Carla, a Pops e a Elô, que vão conduzir aqui com a gente esse painel. Eu vou falar brevemente o currículo delas e um pouquinho sobre o que elas vão falar. Bom, a Ana Carla, ela é a rede do escritório Oliver Riemann aqui no Brasil, é sócia nas práticas de finanças e riscos e políticas públicas. Ela tem uma extensa trajetória na indústria financeira com reconhecida experiência em serviços financeiros e no setor público. Ela é doutora em economia pela USP, mestre na GV e também ela estudou economia na Universidade de Brasília. Ela já trabalhou no FGC, no Banco Central, na tendência às consultorias, já foi diretora do Itaú e também secretária de fazenda no estado de Goiás. A gente também está com a Pops, Ana Paula, da liberdade de chamá-la de Pops. Ela é formada em administração na USP, tem MBA executivo internacional pela FIA na USP, possui diversos cursos de especialização no Brasil e no exterior e realizou projetos em empresas de médio e grande porte com foco em estratégia, redesenho de processos, reestruturação de empresas, gestão de finanças, seleção de soluções de tecnologia e também outros projetos de gestão. Agora a Elô. A Elô é engenheira, engenheira química pela Poli. Ela tem CFA, que é um certificado, para quem não conhece, certificado internacional em finanças desde 2010. Ela possui carreira no setor financeiro, na Monitor Group, trabalhou na Fator Corretora, no JP Morgan, no Itaú. E hoje, atualmente, ela faz a gestão e análise do Stocks Clubes de Investimentos e também dá cursos e palestras sobre investimentos em ações. A gente estava conversando, ela tem uma grande experiência em Bolsa, então fique à vontade de perguntar para ela. E também na análise fundamentalista, Evaluation. Então, a gente está com essas três incríveis profissionais aqui com a gente hoje, então aproveitem, tirem suas dúvidas. Eu sei que muitos aqui não são da área financeira, então não tenham vergonha, escrevam no papel, que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Então, eu passo a palavra para a Ana Carla, que vai falar um pouquinho sobre economia para a gente. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite para participar, para cumprimentar aqui minhas colegas de painel. Confesso que, nos meus 50 anos, é a primeira vez que eu participo de um painel que só tem mulher. Sinceramente, as coisas estão mudando, estão evoluindo. Mas eu acho que, até em comemoração ao mês de março, acho que foi uma excelente iniciativa para a gente poder trazer um pouco aí da força da diversidade. Que, nesse caso, a falta de diversidade está favorável aqui a nós, até para a gente correr atrás um pouco do prejuízo. Bom, eu vou falar um pouquinho, me pediram para falar sobre economia. E, especificamente nesse momento, eu costumo dizer que, antes das eleições, me chamavam para fazer palestras sobre economia. Eu dizia, nossa, o que eu vou falar? Tudo pode acontecer a partir de agora. Depois das eleições, as coisas ficaram um pouquinho mais claras, ali entre outubro e dezembro. Aí, agora, parece que está tudo confuso de novo. Mas, a gente acha que tem alguns nortes aqui que a gente pode desenvolver e pode debater um pouco em relação ao que a gente tem pela frente. Mas, antes disso, eu vou convidar vocês para a gente dar uns passos para trás e vou chamar a atenção um pouco para uma análise que até a gente fez recentemente na Oliver, em parceria com o Marcos Lisboa e o Vinícius Carrasco, sobre o Brasil dos últimos 20 anos. Um pouco para a gente entender de onde a gente vem e, a partir daí, pensar para onde a gente, de fato, tem que ir, para onde a gente está indo. Quando a gente olha o Brasil dos últimos 20 anos, a gente tem muita coisa para comemorar. Todos os principais indicadores econômicos e financeiros do Brasil foram bastante bem. Avançamos muito. Índices como anos médios de escolaridade da população brasileira, que dobrou de 4 para 8 anos. Desigualdade de renda, que cedeu de forma relevante. Acesso ao saneamento, coleta, infelizmente não tratamento. Selic, a gente está testando níveis historicamente baixos de taxas de juros no Brasil. A inflação, que tem se mostrado baixa e de forma muito mais consolidada, muito mais ancorada. E aí, o que mais? Que a gente pode pensar que tiramos muitos brasileiros da situação de extrema pobreza e de pobreza, da linha de pobreza, mas em particular de extrema pobreza. Então, a gente tem aí muitos indicadores que são passíveis de se comemorar. O Brasil, de 20 anos atrás, era definitivamente pior do que o Brasil de hoje. Mas aí, quando a gente olha crescimento, PIB especificamente, a gente começa a se questionar em alguns desses indicadores. E quando a gente analisa do ponto de vista relativo, a gente começa a ver que esse retrato, embora seja positivo, ele mostra algumas fraquezas e claramente mostra que a gente performou, desempenhou menos do que os nossos pares em particular, mas mais do que isso. Em boa medida, a gente acompanhou uma tendência que é uma tendência global de crescimento, de melhora, de avanços nos indicadores de maneira geral. E mais do que isso, em vários aspectos desses, a gente melhorou muito menos do que os nossos pares. Vou dar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, a parte de educação, a gente saiu de quatro para oito anos de média de escolaridade. Isso é muito pior do que o que a gente tem hoje, países emergentes e países desenvolvidos. E um pouquinho melhor, talvez, do que a América Latina. Quando a gente pega os índices de pobreza extrema e de desigualdade de renda, a gente melhorou muito menos, principalmente na pobreza extrema, do que os países emergentes. É bem verdade, China, Índia, é bem verdade que eles vieram de patamares piores do que os nossos, mas o ganho deles foi muito representativo. Só para dar um número, nós tiramos, nesses 20 anos, 17 milhões de brasileiros da pobreza extrema. A China tirou 500 milhões de chineses. As economias e a população são completamente, são outras escalas, mas, ainda assim, o nível, a intensidade de melhora foi muito maior. Do ponto de vista da desigualdade de renda, sim, nós melhoramos, mas continuamos a ser o terceiro país mais desigual do mundo, ou com renda mais concentrada do mundo. E aí, quando a gente olha crescimento, quando a gente olha a evolução do PIB, isso fica ainda mais claro. O Brasil acompanhou essa tendência aí, desde, se a gente pegar uma série a partir de 98, o crescimento do PIB brasileiro veio acompanhando uma tendência de crescimento, até 2008, quando a crise jogou todo mundo um pouco para baixo. A partir daí, a recuperação foi bastante, também, em linha com o que a gente observa de forma global. Embora os emergentes venham passando toda essa trajetória por cima do nosso índice de crescimento. Nosso PIB está aqui, os emergentes estão indo embora. A partir de 2014, a gente se descola completamente do resto do mundo, e o Brasil entra numa recessão, enquanto o resto do mundo continua crescendo e os emergentes continuam ali numa trajetória muito intensa de crescimento. Então, a gente se pergunta o que aconteceu, o que acontece com o Brasil em que a gente não consegue, em momentos de expansão global, desempenhar melhor do que outros países e, mesmo quando o mundo está indo bem, a gente consegue se descolar e ir tão mal. O que, intrinsecamente, na economia brasileira, está levando a um desempenho que é um desempenho tão mais frágil do que economias que são pares nossos ou que têm características mais similares ou que têm motores de crescimento que podem ser comparados aos nossos. E aí vem a questão de produtividade. Eu falo que economista gosta de falar de produtividade não é porque gosta de falar de produtividade. De fato, a raiz dos nossos problemas é a estagnação da produtividade nos últimos anos. Esses 20 anos foram 20 anos de completa estagnação da produtividade e nós estamos falando de uma produtividade já muito baixa. Comparativamente aos Estados Unidos, os nossos trabalhadores geram 45% da riqueza que um trabalhador americano gera. Então, nós temos, precisamos aumentar a produtividade da economia brasileira e para isso existe aí um conjunto de reformas que a gente precisa atacar. Então, hoje, eu diria que a gente tem um samba de duas notas que é basicamente precisamos aumentar a produtividade para mudar esse ciclo que é um ciclo que nos ancorou em relação a outros países do ponto de vista de crescimento e a outra nota desse samba são reformas. O que a gente precisa fazer para aumentar a produtividade, a gente precisa fazer reformas. A gente precisa fazer reformas para voltar a crescer, crescer mais do que temos crescido nos últimos anos. A gente precisa fazer reformas para ganhar em produtividade, para ganhar em emprego e renda, em geração de emprego e renda. A gente precisa fazer reformas para ter mais justiça social num país que é absurdamente injusto do ponto de vista social. Então, esse é um pouco o pano de fundo, ou seja, olhar... Esse foi o convite que eu fiz a vocês. Vamos olhar para trás e ver o que falta para frente. E aí, a gente tem dois caminhos. Olhando aqui um pouco para frente, a gente tem o caminho que a gente abraça as reformas, consegue aprová-las e consegue uma trajetória certamente diferenciada, diferenciada em relação aos últimos 20 anos, mas certamente diferenciada em relação aos últimos 4 anos, que foram anos tão duros para o Brasil do ponto de vista econômico. E a gente tem um outro caminho, que é ignorar a necessidade de ter aumentos e ganhos de produtividade, continuar numa trilha, que é uma trilha de ineficiência, do ponto de vista tributário, de injustiça social, do ponto de vista das políticas públicas, de maneira geral. E, certamente, entrar num caminho que nenhum de nós gostaria de estar, que é um caminho não só de volta da recessão, mas, mais uma vez, tendo que lidar com índices de desemprego, com índices de pobreza e devolvendo vários desses avanços que a gente observou nos últimos 20 anos. Quando eu olho para esses dois caminhos, eu acho que, claramente, a gente tem a opção e tem na mesa o caminho das reformas. A agenda desse governo é uma agenda reformista. Depois a gente pode até discutir a capacidade, a habilidade de aprovar essa agenda. Mas, definitivamente, a agenda que está sendo desenhada e o que já foi apresentado até aqui, ela opta por esse caminho, que é o caminho reformista, que é o caminho de aumento de produtividade, que é um caminho que, de fato, pode nos colocar em outro patamar do ponto de vista de crescimento. O cenário, para um e para outro, são cenários completamente distintos. E aí, essa agenda que está colocada, eu diria para vocês, por que ela ataca questões de produtividade? Primeiro, eu costumo brincar que a reforma da Previdência é uma reforma, ela é tão prioritária, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que poucos vão entender, mas depois vocês procuram na internet, porque é da minha época isso. Na época do Carnaval, lá na década de 80, tinha o Clóvis Bornai, não sei quem é que se lembra do Clóvis Bornai. Ele era tão incrível, as fantasias tão incríveis, que ele era orconcur, porque não dava para concorrer com ele. Eu costumo chamar a reforma da Previdência de orconcur, de Clóvis Bornai, porque essa não adianta, a gente não tem como prescindir dela, porque aí a gente necessariamente vai cair no outro caminho dessa trilha, e a gente vai ter que encarar uma situação que é uma situação de desequilíbrio fundamental, com todas as consequências que a gente tem, que isso gera. Então, tem a reforma da Previdência. Essa eu até vou deixar, então, orconcur, porque ela é fundamental, ela é necessária, não só do ponto de vista fiscal, mas fundamentalmente do ponto de vista de se fazer justiça social no terceiro país mais desigual do mundo. Fora isso, existe uma agenda que está sendo desenhada por esse governo, está sendo verbalizada por esse governo, que ataca questões muito importantes de produtividade. E eu vou destacar três áreas em particular. A primeira delas é a infraestrutura. Temos uma agenda de investimentos em infraestrutura, que é, na verdade, de melhoria do ambiente institucional, para a atração de investimentos privados para a área de infraestrutura, que é muito importante. Segundo, a questão do mercado de crédito, que começou, inclusive, com o Banco Central do Ilan, e agora, certamente, vai ter continuidade, pelo menos a gente tem a sinalização que terá continuidade com o novo presidente, que toma posse hoje, inclusive, que é uma agenda de aprofundamento do mercado de crédito, tanto crédito primário quanto mercado de capitais, aumento da competição, eficiência, redução de custos, fomento a novas tecnologias, a novos participantes nesse mercado, com ganhos de eficiência para o consumidor, e que tem impacto em produtividade. E terceiro, a reforma do Estado, a reforma administrativa do Estado. O Estado, hoje, brasileiro, é a grande máquina de reforço das desigualdades sociais no Brasil. E a gente precisa encarar isso. O Estado brasileiro trabalha em prol da desigualdade social do Brasil. E por que eu digo isso? Às vezes, quando eu digo, as pessoas se assustam. Porque serviço público de qualidade é geração de oportunidade, principalmente para as classes mais baixas de renda da população. Por quê? Educação pública de qualidade é o que gera possibilidade do filho de uma família pobre ter uma renda melhor do que seus pais. Saúde pública de qualidade dá decência, atendimento de qualidade na saúde pública dá decência, dá condições de vida para as pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde. Segurança pública de qualidade e eficiente evita a criminalidade que a gente vê hoje, que cota os filhos de famílias pobres e mata tantos jovens de baixa renda ano após ano. Então, a gente precisa entender que o Estado brasileiro precisa ser reformado para deixar de consumir recursos para a sua própria perpetuação e direcionar recursos para os cidadãos. Direcionar recursos por meio de serviços públicos de qualidade, principalmente os serviços básicos, que atendem a população de baixa renda e que geram oportunidades para que elas passem a ter uma vida melhor e tenham condições de renda muito melhores do que as gerações anteriores. Então, acho que deu meus 12 minutos aqui, eu vou parar por aqui e aí depois a gente debate um pouco o que vem a partir daí. Pops, por favor. Bom, bom dia. Meu nome é Ana Paula, mas não pegou, eu falei para minha mãe, todo mundo me chama de POP. Eu acho que vou fazer um resgate similar, só que é um resgate muito ligado, na verdade, à inovação e tecnologia do Brasil em relação ao mundo. Nós, da AGR Consultores, há 14 anos, esse vai ser o 15º ano, a gente participa de uma feira nos Estados Unidos, que se chama NRF, que é National Retail Federation, que fala muito sobre o varejo, obviamente, mas o varejo mundial, tem uma presença importante do varejo europeu, o varejo americano, e o Brasil normalmente está entre a 2ª e a 3ª maior delegação de presença na feira. Em primeiro lugar, os americanos, em segundo lugar, ou é o Brasil ou é o Canadá, em terceiro lugar, ou é o Canadá ou é o Brasil. E muitas pessoas me perguntam por que tantos brasileiros, por que tantos brasileiros vão para uma feira de inovação, como é essa feira da NRF. E eu conto uma historinha que é o seguinte, há 14 anos atrás, quando foi a primeira vez, a distância do Brasil em termos de tecnologia, em termos de inovação, em termos de criatividade do varejo, era uma distância desse tamanho. A gente chegava lá, os brasileiros chegavam lá e falavam, bom, mas isso aqui no Brasil não dá para fazer. Isso a tecnologia no Brasil não tem, e se tem é muito cara. Isso aqui no Brasil é impossível de ser feito, porque a parte tributária é muito complexa. E assim por diante, as pessoas iam e voltavam com uma frustração do nós nunca chegaremos lá. Há uns 10 anos atrás, menos, há uns 8 anos atrás, a gente começou a perceber que o Brasil começava a se aproximar dos Estados Unidos em termos de inovação. Por quê? Porque a tecnologia começou a ficar mais barata, mais flexível, o Brasil e o brasileiro é um país que a gente chama de early adopter, o brasileiro abraça a tecnologia com muita força, basta ver o tamanho que a gente é hoje em termos de população no WhatsApp, em termos de Facebook, em termos de Instagram, a gente é extremamente importante. E essa distância foi diminuindo, e os brasileiros começaram a frequentar a feira de varejo, que tem um viés de tecnologia e de indústria bastante importante, com muito mais ânimo, falando, bom, isso aqui dá para trazer para o Brasil. Quando a gente entrou na crise em 2015, o nosso mundo desabou em termos de distância do Brasil para o resto do mundo. A gente parou de investir, a gente parou de inovar, o varejo e a indústria pararam de investir de forma conjunta. Assuntos como JBP, que é Joint Business Plan, que a indústria trabalha junto com o varejo no crescimento do consumo, indústria de consumo, como o Manesle, como o Matt Johnson, atuando junto com o Carrefour, um pão de açúcar, indústrias de metal pesado, junto com o distribuidor e material de construção. Esses projetos foram desaparecendo do Brasil, e nós passamos os últimos 3, 4 anos trabalhando em cima de redução de custo. Orçamento base zero, redução de custo, terceirização de operações básicas, deixar de investir. Empresas que fechavam o resultado no quinto dia útil do mês subsequente começaram a fechar no décimo e a gente conseguiu, começou a criar novamente essa distância em termos de inovação e cultura. De um último ano, e a gente fala bastante, do pré-eleição e pós-eleição, o mercado começou a ficar esperto. Não vou aqui falar a importância das reformas, que a Ana já falou, mas existe uma expectativa bastante importante de todos esses participantes de que as reformas saiam, principalmente a reforma da Previdência, e que a gente possa ter de novo o ânimo do investimento e da inovação. Por que a gente na indústria e no varejo, quer dizer, na cadeia de consumo como um todo, que é onde a gente trabalha, a gente atua desde a produção aos distribuidores, aos varejistas, por que essa cadeia está muito ansiosa por duas reformas? Uma de infraestrutura, que é fundamental. O Brasil hoje tem como custo logístico, em média, 13% do valor das vendas. quando você olha para os Estados Unidos com quase metade disso. Para todo mundo aqui é óbvio, vocês todos compram online e recebem dentro de casa. A flexibilidade que eu tenho hoje nos Estados Unidos do buy online e receber em casa é infinitamente menor do que a gente tem no Brasil. Vão por questões tributárias, muitos não conhecem um pouco dessa operação, mas quando você faz um buy online, um pick-up and store, existe uma complexidade enorme disso, porque no Brasil, na hora que você tira do centro de distribuição e põe na loja, você paga ICM. Na hora que você vende, você paga ICM. Se você faz o reconhecimento de receita aqui, o PIS, o COFINS, o ICM, você tem que pagar aqui. Se você faz aqui, você paga aqui. Mas aí o consumidor não vai buscar. Então, eu não vou pagar no centro de distribuição, tudo isso, vou apropriar a receita na loja. Só que aí a mercadoria fica na loja. Então, a complexidade operacional, logística e financeira brutal para que a gente vire uma operação digital, que é o que vocês devem ouvir no dia a dia de vocês, vocês, consumidores milênios, querem buy online pick-up and store, querem buy online receber em casa, querem chegar na loja, pegar um pedaço e levar para casa, um pedaço levar na hora, um pedaço mandar de presente para a casa da tia. Vocês querem ter a experiência que vocês veem na internet no mundo inteiro. Vocês querem ter a experiência Alibaba e vocês querem ter a experiência... Vocês não, nós todos queremos ter a Alibaba e queremos ter a experiência Amazon. E essa ansiedade toda é da cadeia produtiva como um todo. A expectativa que nós temos na consultoria e a gente vem sentindo isso nos últimos meses é de que com essas aprovações os investimentos voltem. Eles já voltaram, na verdade, é importante falar isso, para que a gente consiga voltar para o mercado de inovação e tecnologia. Eu acredito demais no Brasil porque realmente nós somos muito criativos e somos muito favoráveis à inovação. A gente é muito mais rápido do que a maioria dos mercados. Vocês não têm ideia o que é falar de mundo digital na França, por exemplo. É tudo muito mais lento. O brasileiro é muito afável a tudo isso. Então, a gente tem visto as indústrias de varejo buscarem por isso através de laboratórios de inovação e isso é fundamental em qualquer uma das operações. A gente tem, para vocês terem um parâmetro, o Walmart montou nos Estados Unidos um laboratório que se chama Store No. 8. O Store No. 8 foi tirado de dentro do Walmart. Por quê? Porque se fica dentro de uma operação gigante como a maioria das operações americanas e muitas das operações brasileiras, a gente tenta fazer inovação sentada no pacderme. E não rola. Então, você vai falar assim, eu quero fazer inovação, eu quero trabalhar com startup, eu quero fazer criatividade, mas o contrato passa pelo jurídico e demora 60 dias. Não vai rolar. Então, o que o Walmart fez? Tirou de dentro do Walmart, criou uma empresa chamada Store No. 8. A Store No. 8 já comprou uma série de startups. Por exemplo, a Jet, que é uma empresa de consumo para millennials, onde você buy online produtos em grande escala, mas a Jet te entrega em pequena escala. Então, ele vai lá e compra coisa de lavar máquina, de sabão de máquina, mas ele só consome aquilo semanalmente 3. Ele nem tem espaço no apartamento dele e a Jet entrega isso fracionado. Comprou por 3.3 bi de dólar, comprou uma empresa de moda chamada ModClothes, que é uma coisa de moda mais fancy, mais antiga, e comprou uma série de operações para tentar se inovar, se renovar. No Brasil, a gente tem excelentes casos de laboratórios de inovação. A gente tem desde o Magazine Luiza, muito conhecido, a Renner tem um excelente laboratório de inovação. E as empresas estão estruturadas para que a hora que você tiver uma segurança jurídica e uma melhora do ânimo do consumidor, já melhorou o ânimo, deu uma pequena piorada agora, mas você começa a ter essa ansiedade e o mercado não está pronto. Então, a gente saiu dos projetos de orçamento base zero e hoje a gente está realizando projetos de transformação digital e de omnichannel. Isso muito associado, e eu acho que tem bastante gente de RH para a gente conversar, isso tudo tem que estar associado com a mudança de cultura organizacional. A transformação das culturas organizacionais, piramidais tradicionais, onde a distância entre quem toma a decisão e quem executa é muito grande, ela é muito difícil de funcionar nas empresas ágeis e inovadoras. Então, a transformação cultural para culturas agile, vocês já devem ter ouvido falar nisso, principalmente o pessoal de tecnologia, é fundamental. Então, hoje no Brasil, você tem algumas empresas já implementando agile, a Livela é uma delas, por exemplo, a Mondeleza é outra delas, enfim, você tem uma série de empresas que estão trabalhando na transformação para que a gente possa trazer agilidade, trazer uma cultura onde o erro é permissível, é permitido errar e é permitido corrigir e é fundamental o trabalho em equipe. Então, são alguns pilares que a gente precisa no crescimento das organizações no Brasil, é óbvio que para tudo isso precisa de investimento, mas aqui eu abro um parênteses incrível, há 15 anos atrás a gente falava em implementar um ERP por 20, 30 milhões de reais, a gente falava por fazer uma implementação de um software, era sempre coisa de milhão, 2 milhões, 3 milhões, para vocês terem uma ideia, a gente está numa indústria química hoje muito grande em que a concorrência entre software tradicionais de CRM que mandam preços de 5, 6 milhões, você tem uma startup sensacional com o preço de 200 mil reais. As tecnologias estão mais leves, as tecnologias são mais baratas e isso faz com que o mercado esteja mais rápido na transformação. Enfim, eu posso de novo falar muito mais do que 12 minutos, na verdade vocês já perceberam que eu posso falar aqui 3 horas e 15, quero muito mais responder o que vocês têm para perguntar, mas o que eu queria muito amarrar com o que a Ana falou é que vocês vão ver, nós todos vamos ver, aprovando, acho que a primeira grande reforma que é a Previdência, nós vamos ver o movimento da indústria com força outra vez, da indústria junto com o varejo. Uma cultura inclusive de relacionamento indústria-varejo está mudando muito, hoje a gente não fala mais em concorrente simples, a gente fala no ecossistema muito mais complexo. Para vocês terem uma ideia de um exemplo, quando eu falo de loja de conveniência, com quem que a loja de conveniência concorre hoje? Ela concorre com a padaria, ela concorre com o Otávio Café, ela concorre com o Grab and Bow do Sanduíche, ou seja, ela concorre com o McDonald's, ela concorre com o Subway. E a Subway concorre com quem? Concorre com todos os outros. O ecossistema ficou muito mais complexo, o nosso ecossistema de trabalho e de pertencer do que foi no passado. Hoje, o seu concorrente pode ser seu parceiro. Hoje, a Kruger, nos Estados Unidos, que é a segunda maior operação americana, a Kruger tem dentro da Walgreens, que é a farmácia, um stand para vender frutas, legumes e verduras. Então, você vende LFV dentro da farmácia. Não, mas calma aí, a Kruger também não vende shampoo, condicionador, sabonete, que a farmácia vende? Vende. Mas e daí? São ecossistemas complementares que vão ajudar que tanto a Kruger quanto a Walmart cresça. hoje você tem, você compra online na Uniqlo, que é uma marca japonesa, e você retira sua compra online numa loja da 7-Eleven, que é uma loja de conveniência. Não, mas calma aí, Pop, então você está me dizendo que eu compro online na loja, mas eu posso retirar numa loja de conveniência? Sim. Mas eles são, como é que eu apuro o custo? Como é que eu apuro quanto vai custar? Não importa isso num primeiro momento. O que importa num primeiro momento é como é que a operação, o ecossistema da Uniqlo pode se unir ao ecossistema da 7-Eleven, e criar mais valor para o consumidor, que é o famoso Customer Centristic, que você já deve ter ouvido falar 80 vezes, como é que essa jornada de consumo pode se complementar quando eu uno as forças de uma Uniqlo junto com uma 7-Eleven, de um Kruger junto com um Walmart, de um Bultz junto com um Kruger. Quer dizer, Bultz é a farmácia inglesa. Esses ecossistemas hoje estão muito misturados e eles, para avançarem com esse formato no Brasil, eu digo para vocês, a ansiedade existe, dos mais diversos tipos de indústria, da indústria pesada para a indústria mais leve, para o varejo mais simples, existe uma ansiedade de unir tudo isso. Só para finalizar, um dos casos mais interessantes, depois vocês dão uma olhada na internet, é o próprio caso da GM, que já entendeu que vai ter que parar de vender carro e vai ter que vender serviço, e a integração do painel da GM hoje, junto com o Dunkin' Donuts e o Starbucks, por exemplo. Dando para o consumidor nessa jornada a opção de comprar um café do Starbucks, passar para pegar, com, obviamente, um GPS integrado, onde eu sei que ela vai chegar daqui a três minutos dentro do Starbucks e ela pode passar na minha janela e aquele café está pronto. É a integração de indústrias nada óbvias, como uma GM junto com o Starbucks e parando para pensar a complexidade em termos de tecnologia, você paga, inclusive, no painel, parando para pensar na integração complexa do parte financeira com a parte física, com clientes não óbvias, em que, se você for mal atendido no Starbucks, você vai xingar a GM e vice-versa. Essas tentativas e esses modelos de negócio, eles estão absolutamente prontos para começar no Brasil. O que o empreendedor e o que o investidor e o que o empresário está esperando, na verdade, é um pouco de segurança. A ansiedade existe, o Brasil é sensacional em termos de startup, sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade de participar de algum tipo de hackathon ou algum tipo de feira de startup, não importa a área que você está, não importa se você é do RH ou do financeiro ou se você é... não importa o cargo que você tem, a cabeça precisa se abrir para um mundo de tecnologia que vem pela frente com uma velocidade absurda. só para vocês terem uma ideia, minha última frase, hoje, quando eu comparo, a gente, todo mundo aqui conhece a Amazon e a gente, todo mundo é fã da Amazon, hashtag é Love Amazon, a Alibaba tem 10 vezes mais a produtividade da Amazon. 10 vezes mais. Enquanto a Alibaba tem 100 mil funcionários, a Amazon tem mais de 600 mil funcionários e eles fazem em termos de valor agregado por funcionário, enquanto um gera 4, o outro gera 40. Então, o modelo que vem para o Brasil é um modelo bastante agressivo, vocês todos já ouviram falar que a Amazon está vindo para o Brasil com força, era para vir agosto do ano passado, veio no fim do ano, e por que a Amazon veio inovar no Brasil e por que a Amazon investiu num centro de distribuição ultramoderno no Brasil? Porque o mercado brasileiro é o maior mercado da América Latina e é um mercado absolutamente fã de tecnologia e absolutamente está numa expectativa muito grande. E como a Amazon não pode crescer tanto na China, ela veio crescer no maior mercado da América Latina chamada Brasil. Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa bacana que vem por aí, muitas discussões entre indústria e varejo que a gente acredita que vai transformar o ano de 2020. É isso. Obrigada, Foto. Elô, fica à vontade para falar com a gente sobre os investimentos, Bolsa. Eu confesso que a minha parte ficou muito fácil depois delas falarem. Basicamente, conceitualmente, o que eu tiro do que elas falaram e como é que eu ganho dinheiro. E é assim que no mundo dos investimentos a gente pensa. Então, você entende uma situação, você entende uma oportunidade e a partir dali você tenta ganhar dinheiro. Vamos só separar a diferença entre poupar e investir. Poupar é guardar dinheiro. Então, é super importante, vocês são jovens, trabalhar e gastar menos do que você ganha. Se você não conseguiu chegar nesse equilíbrio, está errado. Então, a gente está falando de reforma da Previdência e é um assunto super quente no momento. E basicamente, como é que funciona isso? Eu dou aula, eu dou aula pelo Brasil de investimento em Bolsa e eu cheguei na turma do Rio de Janeiro e um aluno chegou bem conhecido e eu falei assim, você, o que você vai falar? Ele falou assim, então, eu sou funcionário público do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho aposentadoria. A nossa Previdência está quebrada e se tudo der certo, ela vai se zerar daqui a 92 anos. E quando a gente olha e quando a gente pensa em futuro e Brasil, assim, a gente tem que pensar que um dia a gente vai envelhecer e a gente vai parar de trabalhar e assim, a gente está falando para a gente que tem 30 e qualquer coisa anos, assim, será que ainda vai ser 65 anos lá na frente? Não vai ser mais? E quem quer trabalhar até 70 anos dependendo de emprego, enfim? Então, a minha cabeça é justamente virar e falar assim, ok, então, tudo bem, essa é a situação e como é que eu me viro, me livro a partir daí? A gente olha para trás e para trás a gente viu um Brasil que sempre pagou juros exorbitantes, a gente chama de juros reais, que é o juro, além da inflação, porque a inflação ela é só uma conta de ajuste, mas os juros reais do Brasil sempre foram muito altos. Mas com essa crise que foi a maior do Brasil de 15, 16, o que a gente teve? A gente teve crise e tinha que estimular a economia e caiu os juros e a inflação não respondeu como alguns achavam que eu respondei, que eventualmente os juros precisariam subir. Então, a gente tem um patamar de juros que muda tudo. Quando a gente olha hoje o patamar de juros do Brasil, a gente não pode pensar em poupar ou investir como os nossos pais investiram, os pais que investiram. Então, a gente olha e fala assim, a expectativa nossa, e óbvio que isso depende de passar a reforma da Previdência, do Brasil avançar, mas é que os juros se mantenham baixos por muito tempo. E um dos principais fatores disso, que já é estrutural, é o fim da TJLP. Para quem não sabe, era uma taxa de juros subsidiada que o governo oferecia para algumas indústrias e de maneiras, escolhia as indústrias ou as empresas da maneira mais alternativa possível. Então, não acho que os critérios eram necessariamente técnicos. E isso acabou. E com o fim do subsídio, você pode manter a taxa total do país estruturalmente mais baixa. E aí você vira e fala, como é que eu me viro nesse mundo novo? E aí você vai ter que procurar alguma coisa que tome mais risco. A gente considera que a taxa de juros ou o dinheiro que você empresta para o país e o país te paga juros é o risk-free, é livre de risco. E agora a gente vai ter sim que tomar risco. Só que culturalmente, se por um lado na tecnologia o brasileiro vai para frente, no investimento o brasileiro é muito jogador de retranca. Ele é muito zagueiro porque nunca precisou efetivamente investir. ele nunca precisou efetivamente tomar risco para ter um retorno. A gente está falando de um mundo de juros zero e zero é zero, zero às vezes é um pouquinho negativo. Então, tem lugar que basicamente você guardar o dinheiro no banco, o banco vai comendo o seu dinheiro devagarzinho. E no Brasil a gente ainda tem uma taxa de juros real aí na casa de dois e qualquer coisa, três e pouco por cento. E isso, a expectativa é que fique por aí. E você, na hora que você compõe ao longo do tempo, você faz conta disso, é muito pouco. Então, o que a gente tem? Não sei se todo mundo aprendeu sobre juros compostos, mas juros compostos é o dinheiro sobre dinheiro. Você bota o seu dinheiro para, você guarda o seu dinheiro e ele rende e aquela sua base de rendimento cresce e cresce e cresce e essa é a graça dos juros compostos, justamente você botar o dinheiro para trabalhar para você. Então, quando você vira e fala assim, então o que eu faço nesse novo mundo? Você estava na renda fixa. A renda fixa hoje, você não vai deixar o grosso do seu dinheiro, você vai deixar o seu dinheiro de emergência lá. você tinha a taxa pré, o pré-fixado, então você virava e falava assim, olha, eu quero garantir que eu vou conseguir ganhar, digamos, 12% ao ano ao longo dos próximos 10 anos. Aí você tinha uma opção dessas, mas a gente fala que os preços fecharam, então não existe mais a opção de um investimento sem risco para você ganhar 10% ao ano. Paga-se pouco, os títulos do governo pagam pouco, relativamente pouco em relação ao que já foi. E a gente vira e fala assim, então a gente precisa agora conhecer esse mundo novo. E o que tem nesse mundo novo? Você pode ir para crédito, então você pode, o mercado de crédito ele vai se desenvolver, como ela falou, não tem como. Por quê? Porque você não vai mais ter um governo como o grande fornecedor de dinheiro para o mercado. A ideia é que o governo seja cada vez mais enxuto, esse caos que a gente vive político, no final das contas a gente brinca no mercado que está ótimo, deixa um monte de mini escândalos acontecendo porque a equipe econômica está trabalhando e eles estão fazendo deles e a gente está vendo as informações chegarem, as notícias chegarem e assim, a expectativa nossa enquanto mercado é quanto melhor for o Brasil, mais a gente tende a ganhar, então quanto melhor for o Brasil, melhor para a gente. Então a nossa expectativa está muito alta porque a gente está vendo falar não só de reforma da Previdência, mas logo para frente vem uma reforma tributária que é o que a PAP falou. Você vira e fala assim, não, você não pode ter toda uma complexidade de CMS, e toda uma diferença fiscal, então fui visitar uma empresa em recuperação judicial, eu gosto de empresas bem complexas ou bem confusas nesse sentido, e o cara virou e falou assim, a minha empresa só vai conseguir efetivamente voltar a ter uma operação rentável no momento que tirar informalidade, então você tem uma diferença tributária, ele falou assim, a minha carga de imposto sobre o meu produto é 42%, mas eu tenho um concorrente que nem paga direito o funcionário dele e que a carga total dele é 10%. Então na hora que você olha e você fala assim, não, a gente tem isso tudo acontecendo, a nossa expectativa enquanto mercado é justamente vamos para frente, então você vai ter sim crédito como uma opção, mas o crédito geralmente paga, sei lá, a gente chama de CDI, que seria o equivalente a Selic, mais dois, então você está falando de uma Selic de seis, tem gente que já está falando de uma Selic de cinco e meio, então mais dois ainda dá 7% ao ano, você tira três ou quatro de inflação, é pouco. ou você vai entrar em fundos multimercado e você confia num gestor, você pesquisa sobre o gestor e você entende que ele vai decidir qual é a hora de tomar cada tipo de risco ou eventualmente você vai começar a investir em ações. E só por curiosidade, eu posso perguntar? Quantos aqui já investem em ações? Bastante, eu diria que uns 23% mais ou menos. Mas essa não é a regra no Brasil e é sobre isso que eu quero desenvolver um pouquinho. Eu invisto, basicamente todo o meu dinheiro está em Bolsa e em ações e eu gosto de fazer isso, eu vivo de fazer isso e assim, eu olho e para mim em algum momento o risco é muito menor do que ele parece para as outras pessoas. Por quê? Porque o risco de investir em Bolsa ele é praticamente o mesmo risco do empresário reduzido porque eu tenho liquidez, eu consigo vender, eu consigo sair da posição. Se o dono de uma empresa quiser vender a empresa dele, não é tão simples. Às vezes ele, eventualmente, vai passar anos e estou falando 10, 15 anos tentando vender a empresa. Então, o que a gente tem? A gente tem ações que estão no final das contas são pequenas fatias de empresas que têm uma história por trás, então não é só um número, não é só um resultado, é uma história. O que essa empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, como é que ela está investindo em tecnologia, como é que ela está entrando nesse mundo do Agile, de tecnologia, que tipo de informação ela capta, como é que é o cliente dela, como é que é o mercado dela e a gente olha isso, vira e fala assim, como é que eu ganho dinheiro? Então, basicamente, é muito fácil. Ah, não, então você compra barato, vende caro e está tudo certo. Isso, mas o que tem por trás? E aí, eu queria desafiar vocês a pensarem na carteira e na rentabilidade de vocês. Eu gosto de contar uma historinha que basicamente, imagina um casal de irmãos gêmeos e a menina super regrada com dinheiro e ela começou a trabalhar com babysitter e ela guardava 100 reais por mês. E, para o efeito do nosso exemplo, não existe inflação. Quando ela chega nos 65 anos, ela tem mais ou menos 1 milhão e 200, se você considerar uma taxa de rentabilidade, de 10% ao ano real, que é mais ou menos o que a gente espera ganhar em bolsa ao longo dos anos. E aí, o irmão dela não guardou dinheiro. Só que, quando eles estavam com 40 anos, os pais se aposentaram e eles tinham 65, só que a aposentadoria pública, ela não dava para muito mais do que o plano de saúde que eles tinham. E aí, ele ficou desesperado, falou, não, eu preciso começar a guardar dinheiro. Para vocês entenderem o poder dos juros compostos e a vantagem de você investir desde cedo, para ele conseguir chegar nos mesmos mais ou menos 1 milhão e 200 que ela chegou aos 65, ele tinha que guardar não 100 reais por mês, mas mil. Então, quando a gente olha e você vira e fala assim, e como é que fica esse mundo? Então, a expectativa da gente que acompanha o mercado e que tenta enxergar o que vai acontecer daqui para frente é muito grande, mas passa muito pelas reformas. Por quê? Porque se a gente mantiver a taxa de juros muito baixa, o empresário, ele tem mais apetite de investir, ele tem mais vontade de investir. Então, assim, você vai ter uma confiança do consumidor crescendo, você vai ter uma confiança do empresário crescendo, o governo ajudando, o governo trabalhando para isso, você tem, se você conseguir passar uma reforma tributária, a expectativa é que passada a reforma da Previdência, então vamos pressionar para isso, mas passada a reforma da Previdência, deve vir a tributária na sequência, você colocando isso, a expectativa é justamente o quê? que você vai virar e falar assim, não, as coisas vão melhorar para o Brasil, então o Brasil vai crescer mais, as empresas vão vender mais, elas vão ser mais centáveis, elas vão ser mais eficientes, elas vão perder menos tempo com contabilidade, e aí, daí para frente, assim, é muita alegria, e a gente está esperando que realmente o Brasil se torne um país um pouco melhor, em passadas todas as reformas que a gente ouve falar há tantos anos. E aí a pergunta é, como é que eu invisto, e como é que você diria para uma pessoa que não tem o hábito de investir? Eu diria, você tem que começar, e você tem que começar a pesquisar sobre isso. O investimento, o seu investimento, ele vai tipicamente garantir alguma coisa grande para você, as pessoas investem para comprar uma casa, as pessoas investem para comprar um carro, as pessoas investem para ter uma poupança, caso falte o emprego, por exemplo, ou para a aposentadoria. Então, de qualquer maneira, o projeto que envolve investimento é um projeto grande na sua vida. Então, faz sentido você começar a estudar e começar a pesquisar, porque pode ser que isso seja, assim, uma coisa importante na sua renda, na sua renda familiar. Então, eu queria deixar esse desafio, assim, que vocês olhem para frente e entendam que o mundo de investimentos não é o que ele foi para trás, e que vai fazer sentido cada vez mais estudar e procurar novas alternativas. Acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada, Elora. Obrigada. Pessoal, acho que a gente, eu tenho algumas perguntas aqui, mas se vocês puderem, até eu ia falar um pouco aqui de voto, fica à vontade se vocês quiserem saber um pouco mais de voto, a gente também para me perguntar, mas acho que durante o nosso Q&A, aqui as perguntas, a gente vai falando também sobre outros temas. E vocês têm os papéis, caso vocês tenham alguma pergunta aqui para a Elô, para a Pop, para a Ana Carla, vocês podem escrever, a gente vai recolher, a gente vai batendo um pouco. Lógico, por favor. Só fazer um gancho aqui, bastante interessante. Quando a gente fala de Bolsa e de mercado, a gente, uma vez por ano, faz apresentação sobre as principais empresas em capital aberto, enfim, do nosso segmento de consumo. E aí, às vezes, perguntam assim, puxa, mas a crise foi tão dura para o setor X ou para o setor Y, né? E aí, quem acompanha a Bolsa, e é muito interessante quando você colocou isso, você tem hoje rede de farmácia que bateu todos os recordes de crescimento e rede de farmácia que entrou em recuperação judicial. E aí, normalmente, os caras perguntam, os investidores vêm conversar com a gente, falam assim, me explica o que acontece, né? Que uma empresa está batendo recorde de venda e crescimento e a outra empresa está em recuperação judicial, né? Então, o interessante de você estudar o segmento é também estudar as empresas e como elas estão investindo no crescimento, na gestão, na distribuição, quais são os planos daquela empresa, porque não existe uma máxima, né? Ah, todas as farmácias estão indo mal, todos os varejos estão indo mal. Varejo de eletroeletrônico, você tem um recorde na Bolsa e você tem um outro que está absolutamente com uma dívida no mesmo segmento, com o mesmo cliente. O que acontece nessa empresa? Faz 10 anos que essa empresa investe para crescer e para inovar. Faz 10 anos que essa empresa não faz nada, acreditava que ia viver, na verdade, de juros alto e financiamento de televisão e geladeira. Diga-se de passagem, essa empresa aqui, da sua mão esquerda, ela multiplicou por 200, né? Por 200. Cada mil reais que o pessoal investiu, ela chegou a ter quase 200 mil reais. Nunca deixou de acreditar no futuro e de investir na inovação. Então, é importante quando a gente olha os balanços e quando a gente olha para essas indústrias para a gente pensar bastante nisso, né? Não está aqui na pergunta, mas acho que vou aproveitar aqui o gancho e perguntar. Por exemplo, a gente que é do mercado, a gente tem acesso a muitos relatórios, as empresas, a gente está acompanhando, sabe ler um balanço. Mas e para quem, né, às vezes não é da área, não tem acesso aos reports aí de grandes bancos, qual que é a dica, assim? Como é que, né, ele vai escolher a interação A e a B de um mesmo setor? Para isso é difícil, desculpa. Não é não, não é não, porque o mercado evoluiu muito ao longo dos últimos, digamos, 3 ou 4 anos. Então, as coisas ficaram mais fáceis. Primeiro assim, você vai gastar tempo, não tem jeito. Se você quer investir e ganhar dinheiro, ou você vai delegar, você simplesmente pode pagar alguém, a gente chama isso de fundo de ações, para passar o dia inteiro fazendo isso por você. Isso tem um custo, mas eventualmente é uma tranquilidade, você não precisa investir tempo fazendo isso. Mas se você tem curiosidade e você quer fazer, o que eu diria era assim, o mercado evoluiu. Hoje existe o conceito de casa de research independente. Então, os grandes bancos brasileiros e internacionais, eles oferecem isso para os clientes institucionais. Os bancos de varejo, eles oferecem isso para os clientes de varejo. Então, se você é cliente do Itaú, ou do Santander, ou do Bradesco, você pode ter acesso a isso. Agora, hoje ainda existem outras casas pequenas. Então, por exemplo, você tem uma casa que chama Eleven Financial, você tem uma casa chamada Nord Research, Suno, Empiric. Tem várias delas que estão surgindo, elas estão começando, mas que elas também fazem um serviço legal. E tem um monte de outras fontes de informação. O próprio site das empresas tem a maioria das informações que você precisa. Então, no final das contas, num momento em que você amadurece os seus investimentos, a sua cabeça de investidor, você acaba lendo pouco o relatório de outras pessoas, você tenta se focar em dados primários. Mas, nesse meio tempo, existem, sim, outras casas de research. E você pode... não é caro. Então, vai ter coisa... tem produto que você compra por R$15, tem produto que vai custar R$200, R$300, mas não é R$5 mil por mês, não é esse tipo de patamar. É acessível. Vou ler aqui algumas perguntas. Prana, Carla, você comentou aqui, acho que as três falaram um pouco de previdência, abordaram no seu tema, mas acho que tem outro ponto, acho que é importante, outro ponto que a gente tem escutado muito é sobre o mundo como um todo, crescimento global. E semana passada, para quem viu aí nos noticiários, focados em economia, a gente viu uma revisão, uma queda na expectativa de crescimento global. E muito focada, assim, no relatório fala muito sobre a questão do trade war, então, essas questões de, principalmente, Estados Unidos e China. A gente, na Votorantim, assim, que tem parte relevante, assim, do portfólio também relacionado ao comodos, a gente acompanha o setor, a gente vê isso como impacta nos preços, por exemplo, os de metais. Não só pensando na gente, assim, mas como é que você vê esse trade war, as questões globais impactando o Brasil, que parece para a gente algo distante, entre Estados Unidos e China, mas afeta aqui. Então, se você pudesse só explicar para o pessoal como que afeta, acho que seria bacana. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é claro que a economia brasileira hoje está mais resiliente em relação à economia global do que já foi no passado. No passado, tinha, né, um soluço lá fora, a gente aqui virava, né, o caos. E aí tinha que subir juros, aí tinha que, o governo brasileiro tinha que reagir de forma muito forte ao que acontecia lá fora, porque tinha fuga de capitais, porque tinha aí todo um conjunto de impactos. Hoje, a gente continua sofrendo impactos da economia global. Como eu disse para vocês aqui, nos últimos 20 anos, a gente mais ou menos acompanhou uma tendência global. No fundo, estava todo mundo indo bem e a gente estava indo bem também. Então, embora sejamos hoje mais resilientes do que já fomos no passado, é uma economia relativamente aberta, poderia ser muito mais, mas nós vivemos num mundo globalizado em que, óbvio, que as tendências globais acabam batendo aqui. O que a gente observa? De fato, a gente teve um período, viveu um período que nós não aproveitamos, que foi um período muito favorável do mundo. E agora, esse período muito favorável do mundo está mostrando sinais de exaustão. O que isso significa para a gente? Reforça a necessidade das nossas reformas para que a gente não só aumente a nossa resiliência local, como a gente desenvolva os nossos próprios motores de crescimento de forma cada vez mais independente do que é lá fora. Então, o Brasil pode ser um atrator de investimentos, o Brasil pode ser um celeiro aqui de tendências, uma economia que é um mercado consumidor muito grande, uma economia que, por si só, consegue continuar crescendo, mas, para isso, a gente, de fato, precisa melhorar domesticamente, porque, senão, cada vez que tiver um problema lá. E, mais uma vez, hoje nós vivemos incertezas globais, geopolíticas, relativas ao comércio, que não estavam presentes nos últimos anos e que agora começam a incomodar e podem, definitivamente, afetar as nossas capacidades aqui de crescimento. Do ponto de vista, não só das brigas comerciais, mas até mesmo a exaustão de economias que vinham crescendo, como China, Índia, taxas tão elevadas, e que são grandes consumidores dos nossos produtos exportados. Então, tudo isso faz com que qualquer problema lá possa respingar, sim, aqui na economia brasileira, mas o que a gente precisa é, justamente, garantir que a economia aqui tenha os seus motores domésticos para gerar crescimento e, em alguma medida, se proteger contra movimentos que são movimentos mais fortes lá de fora. Mas continuamos vulneráveis e, enquanto não fizermos reformas que nos dêem mais resiliência, nós estaremos muito abertos ou muito vulneráveis a esses movimentos globais. Obrigada. Acho que eu vou ter uma pergunta aqui bem complexa. Acho que dá para as três pensarem um pouco. Acho que faz a gente refletir muito. Então, eu vou lê-la, assim, completo, e aí a gente vai abordando cada parte. Será que um bom projeto econômico do atual governo não é uma fake news? O projeto da reforma da Previdência, ele é realmente justo? Ou até que ponto ele ataca, entre aspas, aqui os vilões da Previdência? Do ponto de vista das políticas sociais, a gente falando de educação, saúde, assistência social, o que está sendo feito para reduzir essas desigualdades? E que o pouco, às vezes, parece que isso está numa contramão. E a questão do governo, será que a gente tem falado, assim, das boas intenções, acho que do governo, não governo reformista, eu também vejo isso. A questão da quando isso vai se transformar realmente em ação. Então, hoje a gente vê muitas discussões, intenções, e aí a gente sempre fala o call to action, que a gente precisa também das ações. Então, se são temas complexos, se cada uma puder contribuir com a sua opinião, acho que seria bacana. Então, envolve, acho que, a economia, a parte social, enfim, de tudo. Então, deixa eu falar de Previdência, e aí a parte mais difícil eu deixo para as meninas. Bom, do ponto de vista de Previdência, eu acho que a gente precisa tirar um pouco, né, alguns, eu diria quase que ranços, em relação à reforma da Previdência. Eu costumo até dizer, assim, do ponto de vista fiscal, essa é uma conversa muito difícil, porque tem muita desinformação. A gente pode até dizer, ah, não tem déficit, teve uma CPI que mostrou que não tem déficit, você pega o orçamento, tira a desvinculação de receitas, joga, separa assistencialismo. A verdade é o seguinte, o déficit é de 280 bilhões de reais, e a gente pode até dizer, eu não acredito nesse déficit, vamos fazer uma auditoria, e assim vai. E a gente espera, vamos ficar quietos aqui, esperando, se acontecer do déficit de fato ser real, saberemos ano que vem, que a Previdência vai quebrar, vai ficar a gente sem aposentadoria, a gente vai virar uma grécia, vamos cortar as aposentadorias em 15% de todo mundo, salários dos servidores públicos em 20%, e vamos ver o que acontece. A gente tem sempre essa opção, vamos deixar acontecer, para a gente acreditar se é verdade ou não. Essa é uma forma de ver a reforma da Previdência. Eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade, embora seja economista, trabalhe toda a parte de política fiscal, eu tenho muita dificuldade de entrar nessa discussão, porque ela é muito técnica, e a não ser que cada um de vocês, ou quem tem dúvidas em relação a isso, sente, faça as contas, é uma conversa de quem fez as contas, e quem não fez as contas. Então, é muito difícil dizer assim, ah, mas o problema não existe, o problema fiscal não é tão grave, temos outras formas de resolver. Eu até convido, quem tem essa dúvida, é muito simples, não faltam artigos mostrando, relatórios, estudos, mostrando o problema da Previdência. Tem alguns melhores do que outros, mas eu ainda não vi nada publicado, de fato, com rigor, que tenha sido capaz de mostrar que não tem déficit. Mas, então, vamos deixar isso de lado, tem sempre, eu convido todo mundo, eu provoco todo mundo a dizer, bom, vai lá e dá uma olhada, lê um trabalho de um Paulo Taffner, que é um economista reconhecido, competente, fez isso a vida inteira, Fábio Jambiagem, a gente tem vários economistas que trabalharam a parte de Previdência, que publicaram essas contas de forma muito transparente. Então, tirando a questão fiscal, que é mais técnica, eu digo assim, eu costumo dar um exemplo que é muito prático em relação à Previdência, porque eu advogo a reforma da Previdência muito além da questão fiscal, eu advogo por uma questão de justiça social. Vou dar um exemplo super objetivo para vocês, eu tenho 50 anos, eu sou de Goiás, eu sou filha de família tradicional de Goiás, estudei no colégio tradicional em Goiás, católico, privado, e eu tenho, claro, amigas que estudaram comigo, também de famílias tradicionais, fazendeiros, goianos, e assim vai, e legitimamente, tem amigas minhas, da minha idade, que fizeram concurso público ali na década de 90. Elas hoje estão se aposentando no topo do salário, 30 mil reais por mês, e óbvio que elas não contribuíram proporcionalmente ao que elas vão receber, quiçá nos próximos 50, porque convenhamos, a expectativa de vida no Brasil aumentou, e não só isso, nós temos hoje, as mulheres vivem mais, aí vai viver 50 anos recebendo 30 mil reais do Estado. Ah, mas as pessoas contribuem, sim, contribuem, mas eu também desafio alguém, e por sinal, essas amigas minhas, elas mesmas falam, não, eu concordo com a reforma da Previdência, porque eu desafio alguém para me mostrar na conta que contribuiu o suficiente para receber 30 mil reais pelos próximos 50 anos, 40 que seja. Então, o que isso significa? Assim como essas pessoas, a gente tem um outro conjunto enorme de pessoas que também vão receber subsídios do Estado brasileiro ao longo de toda a sua aposentadoria. Isso sem contar os que passam a pensão para os filhos de forma integral, e assim vai. Vamos até tirar as pensionistas, as histórias das filhas de militares solteiras, porque isso, por acaso, acabou. No fundo, a gente está aí com resíduo. Mas, ainda assim, a gente tem, então, hoje, uma transferência de renda. Lembrando que quem ganha 30 mil reais no Brasil está no topo da pirâmide de renda. 30 mil reais no Brasil é rico, não é classe média, não. Vamos deixar claro. A gente pega um volume de recursos gigantesco e transfere para o 1% mais rico da população todo santo ano nesse sistema previdenciário atual. isso não é aceitável num país em que 50% da população, na verdade, 63% da população recebe de aposentadoria um salário mínimo. E que, mais uma vez, depende de saúde pública, educação pública, segurança pública, políticas de assistência social, investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, ônibus, transporte público para se locomover. A gente está pegando dinheiro que é dinheiro que deveria estar direcionado para essa camada da população e estamos pagando aposentadoria para o 1% mais rico da população brasileira. Então, é um sistema que é uma... O próprio ministro usou essa frase que eu acho fantástica. É uma fábrica de gerar desigualdade. Porque a gente está pegando justamente alimentando 1%, o topo da pirâmide de distribuição de renda e deixando completamente desassistido a base da pirâmide. Na verdade, a base, boa parte dela. Então, esse projeto é o melhor possível? Não, porque o projeto ideal a gente sempre pode melhorar. Mas ele ataca pela primeira vez a questão do funcionalismo público. E eu digo, assim, eu fui servidora pública, concursada, eu tenho uma pauta hoje de reforma do Estado e eu costumo dizer, assim, tenho certeza e sei e vivi isso pessoalmente na minha experiência na Secretaria de Fazenda, que servidores públicos com espírito público, competentes, não faltam no Brasil. Então, eu não estou aqui, é o que eu digo, assim, eu não estou aqui, ah, está falando de servidor público, servidor público, não é isso, eu estou falando de justiça social. Servidores públicos, principalmente, as carreiras de Estado, no Judiciário, no Legislativo e no Executivo, ganham hoje um salário que é no topo, que está no topo da distribuição e não contribuem para ter a aposentadoria que eles recebem quando eles finalmente se aposentam. Finalmente não, porque muitas vezes, não é o que eu digo, eu com 50 anos me aposentando, não consigo nem pensar nessa possibilidade. Então, a gente precisa enfrentar esse problema. Tem a questão da aposentadoria dos militares, cujo projeto está indo agora para o Congresso na semana que vem, que também está incorporado. Pela primeira vez, vamos sim mexer na aposentadoria dos militares, que contribuem muito menos e por um período muito menor. E tem questões que a gente pode até discutir, ah, o BPC vai dar um valor menor do que o salário mínimo. Vamos discutir, o Congresso está aí para isso, tem mandato e tem legitimidade para isso. Agora, definitivamente, achar que a reforma da Previdência não precisa ser feita ou vai prejudicar as pessoas mais pobres é o contrário. O que a gente precisa é virar um pouco essa equação, inverter essa equação e começar a olhar e direcionar recursos num país que é pobre para quem precisa e não para quem não precisa. Porque, como, desculpa, Eloísa, como a Elo falou aqui, não é possível que a gente imagine que uma pessoa que ganha, sei lá, 25, 20 mil reais por mês não possa poupar desde jovem quando fez lá o seu concurso vai ter um dinheirão lá na frente. Por que ele não faz isso? Não tem nem incentivo para isso. Hoje, a classe de servidor público tem pouquíssimo, baixíssimo incentivo para poupar. Porque sabe que vai ter a sua aposentadoria lá na frente integral. Então, até essa distorção, inclusive, a gente vive. E a reforma da Previdência visa, acima de tudo, atacar esses problemas. Não vai ficar maravilha, não vamos resolver todos os problemas, mas eu acho que ela vai na direção certa. Tá, vou só avançar, não consigo me aprofundar tanto nos assuntos, mas se o projeto econômico do atual governo não é fake news. Como uma pessoa de mercado normal, eu sou bastante liberal em termos econômicos. então, para mim, quanto menos Estado você tiver em cima do todo que é o Brasil, porque, no final das contas, o pessoal brinca, que é uma carruagem enorme que a gente carrega a metade do PIB, para quê? Entendeu? O que o Estado brasileiro efetivamente faz? Então, assim, o projeto econômico, ele é muito bem feito. Como engenheira, eu aprendi no primeiro dia da faculdade que o bom é inimigo do ótimo. Então, todo mundo vai ter críticas ao projeto econômico, todo mundo tem um ponto em que gostaria de melhorar. Mas, eu estou vendo agora o que eu nunca vi e eu nunca tive notícias de um governo que efetivamente está colocando ou tentando colocar as melhores pessoas para trabalhar lá. Então, eu venho, por exemplo, de consultoria de estratégia e eu tive notícias de que o indicado para a NTT agora foi um cara que trabalhou comigo, formado pelo ITA, é um cara brilhante, assim, um cara com uma ética incrível, ele falou assim, a gente estava na consultoria e ele falou assim, olha, não é isso que eu quero para a minha vida, porque eu acho que aqui eu não vou ser relevante. Eu vou prestar um concurso, vou fazer uma pós-graduação e algum dia eu vou realmente fazer uma diferença no Brasil. E aí, quando a gente fala de logística, logística hoje é um problema real. Então, essa reforma, ela é a melhor? Não, mas ela é bastante boa. ela realmente pode mudar o Brasil de patamar porque ela inclui um enxugamento do Estado. No começo das eleições, tinha um candidato que chamava Flávio Rocha, que ele é o dono da Guarapes, e ele falava assim que o problema de corrupção no Brasil é que está todo mundo de olho em ficar abanando as moscas do presunto na janela. Não é para abanar a mosca, a gente precisa tirar o presunto da janela. Um Estado muito grande é um presunto na janela e vai chamar a mosca. Então, quando a pergunta é assim, outra pergunta é assim, o governo vai ter capital político? Quem dá capital político para o governo é a gente. Ninguém tinha capital político para o impeachment acontecer. Quem deu capital político para o impeachment foi o povo na rua. Então, quando a gente olha e fala assim, ah, será que isso que está sendo feito realmente é uma boa política social? E assim, pelo meu ponto de vista, a melhor política social que a gente pode oferecer é emprego. Porque emprego, ele vem com muito mais do que comida, ele vem com dignidade, ele vem com a construção, ele vem com aspiração, com sonho. Se você pega uma pessoa e você olha, por exemplo, a gente que acompanha a Bolsa tem várias empresas, vocês devem saber, empresas que têm produção no Nordeste. E tem várias cidades que o Bolsa Família ficou tão grande que você não consegue contratar um profissional de base, assim, para ganhar, uma pessoa que ganha mil, mil, duzentos reais. por quê? Porque essa pessoa prefere ficar com Bolsa Família, quatrocentos reais de Bolsa Família e não faz nada. Aí faz um bico por fora, não emite nota. O Brasil é o país da desigualdade porque o brasileiro não é justo, o brasileiro não é justo consigo mesmo. Então, você vira e fala assim para a pessoa, ah, não, olha, qualquer coisa, você vai contratar um buffet infantil. A pessoa vira e fala assim, olha, mas a gente não recebe no cartão, porque no cartão o fisco está de olho. Então, o brasileiro, o Brasil, ele ainda é um país assim. Então, a pergunta é, você acha que tem condições de melhorar? Eu acho que tem. Eu acho que tendo menos Estado, tendo menos dinheiro para isso, você melhora, por exemplo, a educação. A educação do brasileiro é muito ruim. Quem convive com pessoas que frequentam escolas públicas, tipo, o ensino médio em escola pública, é o caos. Se alguém lá quer estudar, não consegue. Então, quando você olha e fala assim, ah, se você acha que dá, eu não acho que a gente vai resolver o Brasil ao longo desses quatro anos de mandato. A gente tem 60 dias, tem um caos, mas assim, eu não acho que a gente vai resolver o Brasil, mas a gente pode direcionar o Brasil, a gente pode enxugar o Estado e se a gente enxugar o Estado, o Brasil vai sozinho, o brasileiro vai sozinho, o brasileiro é trabalhador. Eu nunca me esqueço do apagão lá em 2002, quando o Pedro Parente, o mesmo Pedro Parente agora da Tetrobras, da BRF, ele foi na televisão e falou assim, pessoal, ajuda, porque não tem energia para tudo o que precisa. então eu acho que o brasileiro é um povo que se for despertado, ele vai correr atrás. E aí uma última pergunta aqui é, o povo vai ter o capital político? Insisto assim, o capital político, somos nós. Esse presidencialismo de conchavo que a gente viveu ao longo dos últimos anos, é um câncer para o Brasil, mas o que a gente está fazendo para mudar isso? Obrigada, gente. Eu sei que foi difícil. Vou nem falar. Vou até fazer uma pergunta para você, Pop, que acho que você despertou algumas curiosidades quando você falou, acho que da questão do Alibaba sendo mais eficiente do que uma Amazon, essa é justamente a pergunta, né? Então, é possível você replicar essa eficiência aqui no Brasil? Você já comentou sobre as questões tributárias que dificultam, também tem logística, enfim. Mas como é que você vê, assim, dentro do Brasil, sendo por uma dessas empresas, enfim, tem essa eficiência que Alibaba é maior até que lá. Acho que a gente tem uma série de barreiras, mas, de novo, né? A gente tem que falar aqui do... Não tenho 50, mas tenho quase. Vocês não vão lembrar, mas se você pegar a ruptura da telefonia no país, vocês não vão lembrar, mas o pai de vocês tinha no imposto de renda linha de telefone, né? Então, porque era um ativo. Você tinha um carro e tinha cinco linhas de telefone. Aquele cara era rico porque ele tinha 17 linhas de telefone. Os Estados Unidos não tinha esse problema porque os Estados Unidos era inteiro cabeado de telefonia. A gente não cabeou o Brasil de telefonia. A gente saiu do cabeamento, foi direto para o celular. Então, o que significa isso? A gente não tinha o ranço do cabo e a gente, a hora que veio o celular, a gente abraçou o celular. Qual é a grande diferença da China para os Estados Unidos? A China não tinha o ranço dos softwares antigos e nem das plataformas antigas. Quando eu viro para uma empresa do tamanho de uma Votorantim e falo, olha, tem um software muito mais leve do que o alemão que a gente usa. aqui, você olha e fala, pelo amor de Deus, a gente investiu 30 milhões de dólares nos últimos 10. A gente tem muita dificuldade de fazer essa transformação. Quando você vai para a China, a China não tem nenhuma. Ela não tinha nenhum ranço tecnológico. Ela tinha o quê? Um mar de chineses criando um mar de startups. O Brasil tem, em parte, essa vantagem competitiva porque a gente não tem hoje uma Amazon totalmente estabelecida. ela está começando a fazer esse trabalho agora. Tem um outro exemplo incrível, semana que vem, a Zara lança o e-commerce. A Zara passou dois anos tentando entender como é que ela ia emitir cupom fiscal no Brasil. A gente foi lá umas três vezes. Porque ela tem razão. Pela lei brasileira, só para vocês terem uma ideia, pela lei, lei, Estado gigante, se você comprar este par de sapato na loja do Iguatemi, você só pode trocar na loja do Iguatemi. E aí você que compra o sapato em Iguatemi e quer trocar no JK ou quer no Morumbi ou no metrô Totoapé, fica desesperado, muito chateado, para não falar uma outra palavra, porque você comprou na loja A e não pode trocar na loja B. A gente, no mercado brasileiro, deu um jeito para isso. Tá? A Zara vem para o Brasil ou vem, melhor, a operação, inclusive, que acabou de sair do Brasil, que foi a CVS. Eu contar para vocês o que a CVS queria fazer no Brasil era cumprir a lei. A Zara também. Não dá, porque senão você não troca a mercadoria. O que a gente faz? A gente faz coisas, obviamente, legais, mas muito difícil, é muita confusão, é muita... Você tem que resgatar um cupom que tem aquele par de sapato naquela loja para fazer a troca. Então, você faz a troca, mas é uma coisa... Teoricamente, se comprou na loja A, tem que trocar na loja A. Então, tem muita coisa de infraestrutura e de tributário, enfim. Mas eu costumo falar assim, o Uber não ligou lá em Brasília e falou, Oi, tudo bem? Eu posso fazer Uber lá em São Paulo? Fez? Quantos estados do Brasil não enfrentaram o caos das greves, do táxi? E hoje o táxi aceita cartão, tem balinha, tem água e ainda trafega no corredor. E a gente hoje tem o poder de escolher de voo de Uber ou voo de táxi. Então, o Brasil hoje tem o poder de escolher se ele vai entrar para o mundo da inovação, da tecnologia e da criatividade pelo caminho americano ou pelo caminho chinês. Então, temos sim viés total tecnológico nesse país, temos expectativa para isso, mas eu digo para vocês, sob o ponto de vista de implementação, a gente ainda tem muitos desafios. Tá ótimo, obrigada. Elô, agora para você aqui. Eu acho que, só para lembrar assim, eu estava conversando com ela agora de manhã, ela é uma aposentada, mas nova, só que com o dinheiro dela. Então, o dinheiro que ela poupou, ela constituiu a aposentadoria trabalhando. Então, não dependendo do Estado, acho que esse é um ponto importante. E aí, ela, eu acho que assim, vem em relação a essa pergunta sobre a questão de diferentes formas de investir. Aqui eu estava olhando o público, a gente tem os nossos estagiários que estão recém-chegados em ter o primeiro emprego, obrigada por terem vindo. E tem pessoas aqui já de carreira, enfim, que ganham mais, óbvio. Como é que, as diferentes formas de investir, né? Porque você tem o fundo, o clube de investimento, mas hoje em dia, a gente está sendo bombardeado pelas corretoras. Então, assim, é na TV, Faria Lima, né? A gente brinca aqui na Faria Lima, então, muita gente saindo de banco, indo trabalhando nas corretoras. Qual que é a diferença de um clube de investimento que a gente escutou muito tempo atrás e agora acho que eles, por exemplo, escutando muito falar em corretora. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente. Vamos tentar separar em dois blocos. Você pode escolher os seus investimentos ou você pode delegar essa parte para alguém fazer, para um profissional fazer isso. eu advogo que quem gosta disso deve escolher sozinho porque você tem uma porção de vantagens até o fato de você poder entrar e sair rapidamente das coisas que você compra ou não quer mais. Mas até eu quero passar uma informação importante porque no mundo de fake news, na área de investimentos, a gente também está sendo bombardeado por fake news. Então, renda garantida, dobre sua renda, consiga com certeza 20% com certeza Não, YouTube. Você entra no YouTube e a propaganda sempre alguém que te promete um dinheiro que você fala uau! E eu vejo assim, esse é o mundo que a gente vive hoje nos investimentos e é um problema do pequeno investidor. O pessoal vê hoje e fala assim, não, eu quero isso, Bitcoin. A gente, olha, o Brasil não tem um milhão de CPFs investindo em Bolsa, mas tem 3 milhões investindo em Bitcoin. Então, assim, você olha e fala assim, o que é Bitcoin? Assim, eu sei o que é Bitcoin, mas assim, como é que pode as pessoas acharem isso tão mais legal? Porque não é tão palpável, realmente pode ter um potencial enorme, mas então o que eu quero voltar é assim, como você pode investir? Você pode investir delegando e delegando você tem uma porção de fundos de investimento e antigamente o fundo de investimento era o fundo do seu banco e hoje não, hoje existe uma porção de gestoras independentes, gente muito boa nessas gestoras, eu conheço uma porção deles e bons fundos onde você pode delegar de acordo com a estratégia que te cabe melhor. E qual que é a estratégia que te cabe melhor? Vocês vão ter que estudar sobre isso. Mas para algumas pessoas, algumas pessoas são mais propensas a tomar risco e elas aceitam, por exemplo, no dia daquele problema a gente chama de Joesley Day, a bolsa chegou a cair, antes de abrir já estava esperando cair 15%, fechou com uma queda de 8%, mas eu perdi 15% do meu patrimônio naquele dia, pelo tipo de coisa que eu invisto. Então quando você olha isso, você vira e fala assim, o que aconteceria com vocês se vocês perdessem 15% de tudo que vocês têm em um único dia? Ah, de jeito nenhum. Então talvez botar tudo em bolsa é um risco muito grande, mas a ideia é justamente isso, então você vai, ou você vai escolher, e aí quando você escolhe, você vai poder comprar ações, essa, aquela ou aquela outra empresa, aquela empresa que multiplicou por 200 e que ainda tem potencial, ou eu gosto de empresas em recuperação judicial, então eventualmente eu compro uma açãozinha que está em recuperação judicial, porque se der certo, multiplica por 200, eu não sei se eu vou ver. Mas, então assim, então você vai poder escolher, e aí você vai virar e falar assim, o que faz essa empresa? Como é que ela ganha dinheiro? Como é que são as margens dela? E ou você pode virar e falar assim, não, olha, eu quero botar numa renda fixa, mas uma renda fixa que pague um pouco mais do que a do governo, eu quero uma pré-fixada, que eu já sei quanto que eu vou ganhar ao longo do tempo, se eu segurar até o final, uma pós-fixada, eu gosto de crédito, porque eu acho que paga mais do que a empresa, eu confio no histórico dessa empresa, que sempre foi uma empresa robusta, uma empresa sólida. Ou você vai virar e falar assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou investir em commodities, por que não? Vou investir em petróleo, ou vou investir em ações fora do Brasil, você tem uma porção de opções, vou investir, a gente brinca aqui, vou comprar bitcoin, então assim, você tem uma porção de opções para investir, mas você precisa olhar. Mas basicamente você vai fazer isso, ou via uma corretora, que é quando você escolhe, e aí nem todas as corretoras vão tentar te vender uma coisa mágica, a gente brinca que mágico é a operação estruturada, a gente tem um pouco de dificuldade com isso em geral no mercado, mas ou você pode via fundo, você vai, você tem algumas empresas hoje que fazem isso, que oferecem fundos de terceiros para a base, então várias delas começaram como corretora, outras não, mas você pode investir também dessa maneira, o importante é que realmente você separe, então tem muita gente jovem, então provavelmente muita gente sem filhos, então aproveita esse momento da vida para guardar uma parcela maior do seu dinheiro, porque assim, eu tenho três filhos, eu pago três escolas, e vai ficando mais difícil, tem quatro? quatro, pronto, um recorde foi batido, se tem uma fase que a gente não guarda dinheiro, é quando a gente tem os três filhos no coletivo, mas aí se você já tinha guardado e você só está deixando esse dinheiro trabalhar, está tudo certo, obrigada, você tinha ouvido quando eu tinha 20 anos, eu estou que nem o irmão lá da menina que agora tem que guardar não sei quantos mil por mês. Tem algum, para a gente ter mais uma pergunta para cada, vou passar para a Ana Carla, uma pergunta assim, difícil, mas acho que é bastante interessante a gente falar ou relembrar, acho que a gente sabe muito sobre a desigualdade no Brasil, mas sempre vem acho que essa pergunta, ainda tendo a sua presença aqui, para falar um pouco incluir isso assim, das principais fontes de desigualdade e também como que a gente está vendo isso mudar, a gente comentou já um pouco, mas, enfocado aí, acho que você tocou bem, gostei bastante assim, como você abordou o termo da Previdência, não só por questões financeiras, mas para redução da desigualdade, mas a gente também sabe que tem outras coisas, se puder, pela sua experiência, até no setor público, comentar o que para a gente seria bacana. Eu acho que assim, quando a gente pensa em desigualdade, a primeira coisa que vem são as políticas públicas, a rede de proteção social, que um país como o nosso precisa necessariamente ter e o Bolsa Família é o mais emblemático deles. Agora, de fato, a gente não pode imaginar que o Bolsa Família vai resolver o problema da desigualdade do Brasil. A gente, de fato, tem que ter outras ferramentas que são ferramentas que vão gerar, eu também acho que Elô chegou a comentar isso, gerar a capacidade das pessoas terem oportunidade de ter sua renda, de se desenvolver, de crescer essa renda e de pagar educação boa para os seus filhos, para os seus filhos poderem também ter uma renda maior e assim sucessivamente. E, de fato, o maior de todos os programas de redução de desigualdade é emprego, é gerar emprego, porque emprego gera renda, gera desenvolvimento e emprego só vem como? Com crescimento econômico. Então, essa é a fórmula, ou seja, essa é a receita, a gente precisa crescer, a gente precisa crescer para gerar emprego e renda e a gente precisa, para crescer, a gente tem todo um processo que é o que eu falei para você, de melhora de produtividade que só vem por meio das reformas. Mas tem uma ferramenta que eu citei aqui no começo da minha fala, que é uma ferramenta de redução de desigualdade que são as políticas, não só as políticas públicas, de rede de proteção social, mas os serviços públicos de boa qualidade. São os serviços públicos de boa qualidade, tirando a parte de crescimento, mas ele tem que vir junto, são as grandes ferramentas de geração de igualdade de oportunidades. Porque enquanto eu não tiver uma educação de qualidade no Brasil, não adianta, porque eu vou continuar gerando desigualdade, ou pelo menos eu vou perpetuar uma desigualdade que é, na hora que chega no acesso à faculdade pública ou no emprego, eu vou ter diferenças de qualidade de capital humano. Porque teve aquele de baixa renda que dependeu da escola pública e teve uma educação de péssima qualidade, teve aquele que teve condições de ir para uma escola privada de melhor qualidade e eles lá na frente vão se encontrar e competir em desigualdade de condições. Então, educação é, sem dúvida, de longe, o fator mais importante de combate à desigualdade. De longe, mas assim, de longe. Porque é esse que gera essa capacidade de a gente chegar lá na frente e dar àqueles que nasceram numa condição desigual ou menos favorecida, competirem e impedem igualdade lá na frente. Então, e por que eu advogo tanto a questão da reforma do Estado? Enquanto nós não formos capazes de realmente gerar nos serviços básicos educação, saúde e segurança uma condição que vai dar ferramentas à população de mais baixa renda ou com menos privilégios ou menos condições, um banquinho, uma alavanca para que se chegue lá na frente em igualdade de condições, nós estaremos sim perpetuando ou reforçando a desigualdade no Brasil. Então, eu digo para vocês, é crescimento e serviços públicos básicos de qualidade. A rede de proteção social é importante? Sempre será, mas ela precisa perder, ela pode perder importância na medida que os outros quatro ganhem importância. Porque se a gente ficar baseado só na rede de proteção, a gente não muda a situação de uma forma estrutural, a gente só fica compensando uma situação de desigualdade que está colocada. Então, a gente precisa dessas cinco ferramentas, mas em particular, mesmo a rede de proteção social, a gente precisa ser capaz inclusive de avaliar qual é o impacto que ela está gerando de maneira geral. A gente tem estudos que mostram que o Bolsa Família em particular é muito eficaz, mas a gente precisa de fato carregar os outros, carregar nas tintas, reforçar os outros quatro pilares de redução de desigualdade, porque esses sim reduzem de forma estrutural. Última pergunta para a Pop, você comentou, a gente falou muito sobre as inovações do setor de varejo, mas tem uma pergunta aqui, você acha que seja compra em apps, essa questão de compra online e vai buscar em lojas, isso se traduz no fim do varejo tradicional, como é que você faz esse balanço em relação ao varejo tradicional das lojas físicas? É bastante interessante que eu já respondi essa pergunta umas 800 vezes. Que bom! Não, é porque é uma curiosidade muito grande de todos, enfim, a loja física vai ou não vai desaparecer, tem ano que fala que vai, tem ano que fala que não vai, ao mesmo tempo que você enxerga a Amazon abrindo lojas pelos Estados Unidos inteiro. Na verdade, não é que o varejo físico como ele existe hoje vai desaparecer, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a loja física vai desaparecer? Não, ela não vai desaparecer. A loja física vai mudar a sua funcionalidade, ela passa a ser um ambiente não só comercial, como um ambiente de experiência, como um centro de distribuição, é um ponto de distribuição, ou seja, ela passa a ser também um estoque avançado. Para quem visitou, nos Estados Unidos ultimamente foi visitar a loja da Amazon, Forrest Tires, Amazon monta loja e na loja você só vai ter produtos que foram ranqueados pelos consumidores com quatro ou mais estrelas. O que eu estou querendo dar para o consumidor? Cara, olha só, eu selecionei para você o que todo mundo ama. Então, é uma prestação de serviço diferente, é uma experiência diferente numa loja física normalmente pequena que você pode tanto fazer um pick-up, ou seja, ela vira um centro de distribuição avançado, ele é uma área de experiência, como ele pode ser um ponto de integração com um café ou alguma coisa desse sentido. Então, o modelo do varejo como ele é, hoje, eu não tenho a menor dúvida que vai mudar. Quais são as barreiras que a gente tem? A gente tem uma barreira cultural muito forte no Brasil, o brasileiro, ele tem dois problemas importantíssimos e isso vale na pessoa física para tudo que elas falaram, o brasileiro acha que vai dar tudo certo um dia, é incapaz de se focar em planejamento, a gente não pode achar que a gente vai ganhar na Mega Sena e não poupar, assim como as empresas não podem achar que, ah não, mas vamos indo, vamos indo. A de eletroeletrônico que vamos indo, vamos indo, vai desaparecer em pouco tempo, enquanto a outra que se planeja há anos, tem cultura de planejamento, ela consegue crescer. Cultura de inovação, ela não brota, não adianta contratar 10 menininhos recém-formados e falar, vamos inovar aqui dentro, isso não existe, a inovação exige planejamento, exige risco, não existe inovação sem risco, você vai errar e você vai perder algum dinheiro. E um segundo problema gigantesco que a gente tem, eu falo assim, a gente fala brincando lá no escritório, a gente vai muito além da Faria Lima 777, a gente vive economia real na consultoria, a Faria Lima 777 vive o topo do topo do topo do topo da grana, enfim, todos os escritórios de investimentos, a vida e tal, quando você vai para a economia real, o que nos falta hoje? mão de obra, não tenho mão de obra educada, assim, não tenho, não consigo contratar, eu hoje, as empresas, as empresas têm uma dificuldade enorme em contratar boas cabeças, não tenho gente bem formada, a gente teve nos últimos anos um mega programa de investimento da equação da faculdade, qualquer um fez faculdade, só que a gente tem problemas básicos, um problema básico é a matemática, a grande maioria dos brasileiros não tem o menor raciocínio matemático e não sabe escrever, não sabe falar e quando eu falo em programação, quando eu falo em inteligência artificial que todos vocês já ouviram falar e quando eu falo em realidade aumentada, eu estou sempre falando de gente que sabe mexer com dados, né? Então, quando você fala hoje, qualquer um de nós que está aqui no mercado financeiro, qualquer um que trabalha no mercado financeiro hoje está pagando a peso de ouro, gente que sabe fazer data analytics, que você quer olhar para o número, saber calcular, saber simular cenário, não tem, não tem mão de obra. Então, a gente tem aí uma restrição na transformação, na inovação, que é realmente uma mão de obra mal formada. Você tem gente desempregada e você tem um monte de emprego sem gente para preencher. Obrigada por terem vindo, vocês também, quem está online também acompanhando a gente, acho que a gente conseguiu abordar econômico, de tudo o pouco, acho que isso foi interessante aqui, a gente falou de investimento, a gente falou assim de coisas do governo, trouxe um pouco do varejo, acho que foi muito mais rico até do que eu imaginava. Espero que todo mundo tenha gostado e a gente também está aqui à disposição, se vocês precisarem. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos